Minha distância Meu nome nunca mais ouviu Tantas vezes pensei em voltar E não voltei Pois tive medo de não te encontrar Como antes deixei Tanto tempo já se passou Nem me lembro mais Do teu sorriso Teus cabelos compridos Como devem estar Será que continua linda Como eu deixei E aquele jeito inocente Irei encontrar Preciso saber Se vive sozinha Ou se está casada Se por outro alguém Você foi amada Ou se ainda espera Que eu possa voltar Além da distância O meu silêncio Ainda é maior Eu preciso a todo instante Ouvir tua voz Os dias passam E as recordações Não me deixam te esquecer Já não consigo Já não consigo Deixar um segundo De pensar em você Às vezes Te vejo em sonhos Me pedindo pra voltar Mas tenho medo Que me esqueceu E não queira me aceitar Será que continua linda Como eu deixei E aquele jeito inocente Irei encontrar Preciso saber Se vive sozinha Ou se está casada Se por outro alguém Você foi amada Ou se ainda espera Que eu possa voltar Ah 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 Quase um ano de espera Debruçado na janela Esperando você vir Você prometeu voltar Quando o inverno chegar Pra ficar junto de mim O verão já passou O inverno começou E você Onde está? Sinto frio Surrar meu rosto Mas frio Senti o meu corpo Sem você Pra calentar Hoje há dois graus A neve está cobrindo A janela Não canso de ficar A sua espera O fogo na lareira Lembra o seu calor A noite vem E o vento diz seu nome a murmurar Um disco na vitrola Um disco na vitrola Faz lembrar Um pouco do que foi O nosso amor Da vidraça embaçada Vejo a neve na calçada Não consigo adormecer Não consigo adormecer O meu corpo não te esquece Cobertor já não aquece Essa falta de você Vejo a rua da varanda A cidade toda branca Pela neve que caiu Meu inverno Meu inverno sem você É o mesmo que morrer Congelado nesse frio Hoje há dois graus A neve está cobrindo a janela Não canso de ficar Não canso de ficar A sua espera O fogo na lareira Lembra o seu calor A noite vem E o vento diz seu nome a murmurar Um disco na vitrola Um disco na vitrola Faz lembrar Um pouco do que foi O nosso amor Amiga O teu sonho acabou O teu sonho acabou Me mandou Ir aqui falar contigo Olha Me deu pena ao escutar O seu jeito de falar Está morrendo por não te esquecer Hoje ele procura em outros braços Encontrar os teus abraços E os carinhos que eram seus Ouça Ele confessou comigo Coração está ferido De saudades de você Se o telefone toca Você atende Mas ninguém responde É ele do outro lado Do que se esconde Querendo apenas ouvir Tua voz É de dar trena É de dar trena Um homem ver outro chorar Por isso Vim pedir pra você voltar Aos braços Não tem como ver E como ver Da situação que ele se encontra Hoje Hoje Ele se arruma Ele se arruma pra sair Pois não consegue Resistir A procura de teus braços Hoje Ele chega Ele chega nas madrugadas Embriagado nas estradas Ele chama por você Ele me fez vir te procurar Pedir pra você Pedir pra você voltar Ele se encontra Em fracasso Se o telefone toca Você atende Mas ninguém responde É ele do outro lado Que se esconde Querendo apenas ouvir Querendo apenas ouvir Tua voz É de dar trena Um homem ver outro chorar Por isso Vim pedir pra você voltar Aos braços De quem não consegue viver só É de dar trena Um homem ver outro chorar Por isso Vim pedir pra você voltar Aos braços De quem não consegue viver só Hoje me sinto tristonho Hoje me sinto infeliz Essa noite toda tive um sonho Com alguém que nunca me quis Lembrei do seu olhar tão frio Suas palavras cortavam meu coração Dentro do peito senti um vazio Pois sabia que você tinha razão Eu tenho que entender Que o amor não é só pra um A soma tem sempre que ser dois O rio não corre salzinho pra lugar nenhum Com o mar ele casa depois Assim como o rio solitário Vou vivendo, correndo em busca do mar As pedras do caminho As pedras do caminho Voltirão e aprendendo Como é que se deve amar Você dizia ser minha amiga Eu não queria acreditar Eu não queria acreditar Achei que essa amizade tão antiga Em amor iria se tornar Ai só quem te amava era eu E eu pra você era amada E nesse tempo E nesse tempo que mais me entristeceu Foi ver você Por outra apaixonada Eu tenho que entender Que o amor não é só pra um A soma tem sempre que ser dois A soma tem sempre que ser dois O rio não corre sozinho pra lugar nenhum Com o mar ele casa depois Assim como o rio solitário Eu vou vivendo Correndo em busca do mar As pedras do caminho Vou tirando e aprendendo Como é que se deve amar 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 Amanhã Amanhã no horizonte vai raiar Um mundo novo onde brilho, luz e cor Vou procurar um lugar melhor ao sol Em cada esquina quero ouvir falar de amor Quero ver em cada lágrima um sorriso Quando um amigo precisar estenda a mão De braços dados vamos abraçar o mundo Simplesmente no calor dessa canção Vem, vamos nos unir Nessa canção e esse selo de sabor Vem, vamos juntos construir Um mundo novo onde reina só o amor Vou de chinelo vou falar em violão Perambular pelos quatro cantos da terra Não quero mais ouvir falar em violência O amor vai ser minha munição de guerra No coração dos mais rebeldes quero paz Igual crianças Igual crianças a brincar na imensidão Por onde for quero deixar minhas pegadas Simplesmente no calor dessa canção Simplesmente no calor dessa canção Um mundo novo Vem, vamos juntos construir Um mundo novo onde reina só o amor Vem, vamos juntos construir Um mundo novo onde reina só o amor Vem, vamos juntos construir Um mundo novo onde reina só o amor A gente briga Diz tanta coisa que não quer dizer Briga pensando que não vai sofrer Que não faz mal se tudo terminar Num belo dia Num belo dia A gente entende que ficou sozinho Vem a vontade de chorar baixinho E o desejo louco de voltar Você se lembra Você se lembra Foi isso mesmo que se deu comigo Eu tive orgulho e tenho por castigo A vida inteira pra me arrepender Se eu soubesse Se eu soubesse Naquele dia O que sei Agora Eu não seria Este ser que chora Eu não teria Perdido você Se eu soubesse Naquele dia O que sei Agora Eu não seria Este ser que chora Eu não teria Perdido você Se eu soubesse Se eu soubesse Naquele dia O que sei Agora Eu não seria Este ser que chora Eu não teria Perdido você Se eu soubesse Se eu soubesse Naquele dia O que sei Agora Eu não seria Este ser que chora Eu não teria Perdido você Ele 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 Amém Dói, cotovelo dói Leve esta saudade, esta paixão que me faz sofrer Dói, cotovelo dói E ver como eu vivo sem ter meu bem é melhor morrer Dói, cotovelo dói Leve esta saudade, esta paixão que me faz sofrer Dói, cotovelo dói E ver como eu vivo sem ter meu bem é melhor morrer Depois que você se foi, a minha vida é só recordação Vivo revendo tudo pra aliviar o meu coração Nada mais tem sentido e tudo que vejo lembra você Você está em toda parte, em cada canto não posso esquecer Você está em toda parte, em cada canto não dá pra esquecer Dói, cotovelo dói Leve esta saudade, esta paixão que me faz sofrer Dói, cotovelo dói E ver como eu vivo sem ter meu bem é melhor morrer E assim eu vou vivendo Sempre sofrendo sem ter seu amor Nas longas noites de frio Sozinho na cama Procuro seu calor Não vejo ninguém Choro de tristeza Pra desabafar Então chega a madrugada Cotovelo dói Não posso aguentar Então chega a madrugada Cotovelo dói Não dá pra aguentar Dói, cotovelo dói Leve esta saudade, esta paixão que me faz sofrer Dói, cotovelo dói E ver como eu vivo sem ter meu bem é melhor morrer Dói, cotovelo dói E ver como eu vivo sem ter meu bem é melhor morrer Dói, cotovelo dói E ver como eu vivo sem ter meu bem é melhor morrer No instante em que você me beijam Toda tristeza chega ao fim Uma fogueira acesa Ardendo e queimando dentro de mim Diz que eu sou seu amor E meu amor você é E encontrei meu destino E que sou tudo o que você quer E quando você me abraça Eu de mais nada preciso Se acaso você se afasta Até me falta o ar que respiro Porque lhe dei meu amor E meu amor você tem Eu não consigo ficar Nem ao menos sonhar em amar o teu alguém Somos dois grandes amigos Essa é a nossa verdade E para nós o respeito É o segredo da nossa amizade Nós somos dois passarinhos Que um precisa, o outro consola Sempre trocando carinho Juntinhos no fundo da nossa gaiola Nós somos dois passarinhos E um precisa, o outro consola Sempre trocando carinho Juntinhos no fundo da nossa gaiola Somos dois grandes amigos Essa é a nossa verdade E para nós o respeito É o segredo da nossa amizade Nós somos dois passarinhos E um precisa, o outro consola Sempre trocando carinho Juntinhos no fundo da nossa gaiola Nós somos dois passarinhos E um precisa, o outro consola Sempre trocando carinho Juntinhos no fundo da nossa gaiola Juntinhos no fundo da nossa gaiola Ah, 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 ah Juntos no fundo da nossa gaiola Juntos no fundo da nossa garoto Doncies peloacking Juntos no fundo da nossa gaiola Você chegou como um sonho Desses que a gente se entrega Sem querer acordar Entrou sem pedir licença Impondo sua presença Pra me dominar Se afossou dos meus desejos Me acorrentou num beijo Sem poder fugir Me impôs o seu castigo Brincou de amor comigo Tentei ser só seu amigo Mas não sei fingir Dona, você virou minha cabeça Por incrível que pareça Não consigo achar razão Uou, uou, dona Se eu ficar sem seus abraços Meu peito não terá espaço Pra guardar meu coração Dona, você virou minha cabeça Por incrível que pareça Por incrível que pareça Me acorrentou Me acorrentou num beijo Por incrível que pareça Por incrível que pareça Não consigo achar razão Não consigo achar razão Uou, uou, dona Se eu ficar sem seus abraços Descobri que o pior Descobri que o pior Inimigo Inimigo que eu tenho Vive junto comigo No mesmo abrigo Em meus sentimentos Inimigo que eu Não consigo vencer E não posso querer Afastá-lo de mim Se não vão morrer Ele só se apaixona Pela pessoa errada Pela pessoa errada Dá amor à vontade Afeta o carinho E nunca cobra nada Esse meu coração Que judia assim A impressão que me dá É que meu coração Nunca gostou de mim Ele dá tanto amor Esperando o carinho Logo fica sozinho Pois sempre confia Em quem te engana E quem sofre depois Seus amores perdidos É meu corpo sofrido Que fica rolando A noite na cama Coração por favor Dê uma trégua pra mim Não procure outro alguém Para ser o seu bem É melhor assim Quero viver sozinho Pra nunca mais sofrer Nessas suas batalhas Você nunca soube Uma delas vencer Coração queira ser Meu amigo do peito Lute junto comigo Nas mesmas razões Pelos mesmos direitos Deixa o tempo passar Deixa o tempo passar Logo logo aparece Um alguém que te ama Com todos os agrados Que você merece Você dá tanto amor Esperando o carinho Logo fica sozinho Logo fica sozinho Pois sempre confia Em quem te engana E quem sofre depois Seus amores perdidos É meu corpo sofrido Que fica rolando A noite na cama Já é tarde Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você No pensamento A insistir E eu Não durmo Sem falar contigo Só liguei Liguei Pra te dizer Que eu te amo E os momentos Que felizes Nós passamos Se morrer Irá morrer Junto comigo E ao dormir Sozinha Estiverem Seus lençóis Abrace O travessando E vence Nós Da impressão Irá sentir O meu calor Vá Agora Já te ouvi Posso sonhar Sentir As suas mãos A me afagar E vendo A paz Desse amor Como pode Dois seres Como nós Viver assim Eu louco Por você Você Por mim E agora Tão distante Sem amor Vá dormir E sonhe Com nós dois No paraíso De mãos dadas Caminhando No infinito E pra sempre Desfrutando Desse amor E ao dormir Sozinha Estiverem Seus lençóis Abraça E o travesseiro E vence Nós Da impressão Irá sentir O meu calor Vá Agora Já te ouvi Posso sonhar Sentir As suas mãos A me afagar Vivendo A paz Desse amor Em 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 As suas mãos Em 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 Eu quero descobrir qual o caminho Que me leve ao paraíso dos teus braços Que me leve ao acolchego do seu colo Envolvido em carícias sem cansaço Eu tenho que achar O caminho mais secreto do seu coração Derrubar sua muralha de concreto Impludindo em pedaços de paixão Me deixa entrar em sua vida Feito moleque travesso Use, abuse e me tire do avesso Te mostrarei de verdade o que é viver Me deixa entrar na sua alma Para ler seus pensamentos Fazer de cada encontro os melhores momentos Eu te garanto que não vai se arrepender Eu quero me envolver até o pescoço Com esse amor que eu acredito não ter fim Até que a minha carne virou Sou seu escravo, faça o que quiser de mim Eu tenho que achar O caminho mais secreto do seu coração Derrubar sua muralha de concreto Impludindo em pedaços de paixão Me deixa entrar em sua vida Feito moleque travesso Use, abuse e me tire do avesso Te mostrarei de verdade o que é viver Me deixa entrar na sua alma Para ler seus pensamentos Fazer de cada encontro os melhores momentos Eu te garanto que não vai se arrepender Me deixa entrar Me deixa entrar Sou tão infeliz nessa casa Pois sinto falta de um grande amor Pois sinto falta de um grande amor Acordo e não vejo minha amada Ao lado sou meu despertador Esprego os olhos, penso estar sonhando Mas vejo que é pura realidade Agora você deve estar voltando E como eu tão louca de saudades Quem é que te cobre de beijos? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Quem satisfaz seus desejos Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Quem te dá tanta ternura Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Quem te leva à loucura Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Volte logo então, minha querida Pra juntos alegrarmos nosso lar Vamos refazer a nossa vida E nunca mais deixarmos de amar Livre logo desse companheiro Que tenho em minha cabeceira Nem que eu enfrente o mundo inteiro Terei você comigo a vida inteira Quem é que te cobre de beijos? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Quem satisfaz seus desejos Sou eu, sou eu, sou eu Quem te dá tanta ternura Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Som eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Mulher, você tem todas as coisas que procuro E que sonhei pra mim Mulher, o teu ego forte e frágil me completa do princípio ao fim Você é a meta conquistar a força que levanta um ser caído A parte principal de nossas vidas A ruína de alguém por teu amor perdido Você é todos os fumos de um homem A frase de amor que escrevi Na dor, na alegria ou na tristeza Foi tua única mão que recebi Mulher, seu corpo é luz, tua alma é vida Meu mundo gira em torno de você É a haste, o poder, a paz e o amor É a única razão para viver Teus olhos, tua voz e teu sorriso É tudo o que preciso para amar Você, mulher amor, mulher amiga Sem ti eu não consigo me encontrar Você é todos os fumos de um homem A frase de amor que escrevi Na dor, na alegria ou na tristeza Foi tua única mão que recebi Mulher, seu corpo é luz, tua alma é vida Meu mundo gira em torno de você É a haste, o poder, a paz e o amor É a única razão para viver Teus olhos, tua voz e teu sorriso É tudo o que preciso para amar Você, mulher amor, mulher amiga Sem ti eu não consigo me encontrar Mulher 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 No mundo gira em torno de você Você devolveu todas as lembranças Que nós dois guardamos E pôs um final de uma vez Nesse amor que nos fez Marcou para sempre o final desse amor Em poucas palavras E agora é outro A quem você irá pertencer Se esqueceu de tudo Entre tantos detalhes está tudo bem Mas existe algo entre nós que ninguém Por mais que tente te fará esquecer Será que você disse a ele Sobre o nosso amor? Pois tudo foi forte demais Pra se acabar assim Será que falou que fui o primeiro em sua vida E aquela noite não será esquecida Por mais que o ame lembrará de mim Quem ama um corpo a primeira vez Jamais esquece-me Entre outros carinhos Entre outros carinhos Seu primeiro beijo partiu de mim Partilhei seus segredos Entrei na sua vida Não foi uma vez Não posso crer que o outro alguém te fará feliz Falando sério Não será fácil pra me esquecer Porque em sua vida muito vou viver Enquanto entre nós esta noite existir Será que você disse a ele Sobre o nosso amor? Pois tudo foi forte demais Pra se acabar assim Será que falou que fui o primeiro em sua vida Que aquela noite não será esquecida Por mais que o ame lembrará de mim Paixão Que dor esquisita Que dor esquisita Doença maldita Que o diabo inventou Amor É ternura, bondade Traz felicidade Foi Deus quem criou Pecado Fuxicos, intrigas, ciúmes e brigas Obra da serpente Perdão É sinal de esperança É a luz da bonança Pra alma da gente Homem Homem É o animal da terra Que mais manda e mais erra Heróis, lobisomem Mulher Nasceu pra sofrer Mas tem o poder De salvar o homem Eu Sou paixão Sou pecado Sou tudo de errado É nessa canção Você É o perdão É a glória É o amor Dessa história É a minha salvação Homem É o animal da terra Que mais manda e mais erra Que mais manda e mais erra Feroz, lobisomem Mulher Mulher Nasceu pra sofrer Mas tem o poder De salvar o homem De salvar o homem Você É o perdão É a glória É o amor Dessa história É a minha salvação É a minha salvação É a minha salvação É a minha salvação Venho apenas de desejar Felicidade e amor É difícil em seu aniversário Passar sem te ver Entenda Apesar de tudo Precisei coragem Para vir aqui No entanto Mesmo separados Preciso me abrir Com você Hoje sou um homem triste Sem o seu amor As lembranças Que guardam de nós Me ferem demais Você está em toda parte Em cada rosto Eu vejo o seu Sendo assim Me retraio e choro Pois te esquecer Não sou capaz Parabéns Parabéns Amor Seja feliz Pois sei Que sem você Eu não sei Queria tanto Nesta noite Dizer que amo Poder te amar Porém Tudo não passará De parabéns A você Este dia Um ano atrás Foi tão feliz Por um instante De felicidade Você chorou Ao colocar Com tanto carinho A aliança Presente meu Naquela noite Ao ficarmos noivos Você alçou Quando partiu Depois de algum tempo Ela era você Ela era você A aliança Me trazia em sonhos Os carinhos seus Quantas noites Passei acordado Lembrando tudo Que a gente viveu Mas não posso mais Te ocultar Ou se a razão Dos dias meus Parabéns Parabéns Amor Seja feliz Pois sei Que sem você Eu não serei Queria tanto Nesta noite Dizer que amo Poder te amar Porém Tudo não passará De parabéns A você Amor 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 Amanheceu E outra Noite Eu dormi Pensando em ti Não vi a hora Que o sol Chegasse Aqui Pra levantar Me ir de encontro A você O sol Chegou Trouxe com ele No seu brilho Seu olhar É mais um dia que ele vem pra nos saudar Pois até ele sabe que amo você Em você é que encontro mais razões para viver É onde sinto o doce gosto do prazer É no seu colo o lugar que sou feliz E assim, logo anoitece novamente e vou deitar E como sempre outro dia esperar Que amanheça pra poder voltar aqui É bom sentir que sou também muito importante em sua vida Que sou seu ar e talvez tudo o que precisa Como eu também preciso muito de você Quando estiver longe de mim, então quiser me encontrar Feche seus olhos, pense em mim que vou estar No pôr do sol ou em cada amanhecer Em você é que encontro mais razões para viver É onde sinto o doce gosto do prazer É no seu colo o lugar que sou feliz E assim, logo anoitece novamente e vou deitar E como sempre outro dia esperar Que amanheça pra poder voltar aqui E assim, logo anoitece novamente e vou deitar E como sempre outro dia esperar E amanheça pra poder voltar aqui E amanheça pra poder voltar aqui E amanheça pra poder voltar aqui Se entrega de coração E faz dessa paixão O ar pra respirar Eu te amei de verdade E a felicidade Pus em suas mãos Você, orgulhosa e bonita Me deu sua vida Depois disse não Quem ama Quem ama, quem ama não mata E por mais que se faça Quem ama perdoa Na vida Na vida quem ama não mente Não sente desejos Não sente desejos por outra pessoa Quem ama Quem ama Quem ama acha tudo perfeito Eu te amando Eu te amando Te amando E você Tantas ferido E até seus defeitos Procura não ver Quem ama Quem ama Eu te amando Eu te amando Eu te amando Eu te amando Que me forçaram Eu me perdi Eu te amando Eu te amando Agora Não se compara Eu te amando 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 Hoje voltei pra você Tudo é tão triste lá fora Todo mal que lhe causei Somente vejo agora Não se compara a você Tudo que lá encontrei Estou de volta querida Pois descobri que a vida Não é vida sem você E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto